Grávida, grávida, Angelina, você tá grávida. Eu acredito nisso, não pode ser verdade, gente. Não pode ser verdade. Mas é claro que é. Não, eu já sabia também. Aqueles enjôos, a pressão baixa, o desmaio, é óbvio, tava na cara. Eu tava sentindo, mas como... Não, eu já sabia. Eu não queria falar nada, né? Porque, Angelina, você é grávida, grávida. Mas, para, tá? Para. Eu não posso ser mãe. Eu sou muito nova. Eu não posso ter esse filho. Tá, tá, só que o que que você vai fazer? O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Calma, calma, olha, calma. Vamos, vamos ao médico, entendeu? Ele pode dar algumas informações, tá tudo bem, entendeu? Eu vou junto com você. Vamos. Tá tudo bem, calma. Vamos, vamos ao médico. Eu era um homem maturo, muito jovem. Pequena nossa paixão, estava me consumindo. Além do mais, eu era casado. Fiquei assustado com toda a situação. O que você fez não tem justificativa, nem perdão. Eu sei, eu sei disso. Mas foi preciso tempo pra eu amadurecer. Hoje eu sou um homem mais digno. E me arrependo muito do que eu fiz, Rita. Eu tenho um compromisso. Eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo com as suas mentiras. Rita. Rita. Você sabe da criança? Eu já falei que eu não quero falar desse assunto. Tá bom, tá bom. Você está muito nervosa e eu não vou te pressionar. Aqui tem o meu cartão. Se quiser conversar, vou precisar de alguma coisa, entre em contato. Eu estou muito feliz em te encontrar. Muito feliz. Até mais. Monstro. Rita. O que aconteceu? Está tudo bem? Esse homem não vai fazer mal a minha filha, Lúcia. Esse homem não vai cumprir a promessa de acabar com a gente. Ele não vai. Amorzinho, boas notícias, boas notícias. E finalmente a mudança já foi feita. A minha mãe já está devidamente instalada no seu novo apartamento. Dona Drica não vai mais aparecer nesse colégio por um bom tempo. Meu Deus, que olhar fulminante foi esse, hein? Está tudo bem, meu amor? Aconteceu alguma coisa? Poxa, eu achei que você ia ficar feliz em saber que a minha mãe não vai mais interferir no nosso relacionamento. Adriano. Adriano, que história é essa de que você já é casado? Não, 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 não. O médico me mandou fazer um monte de exames. Eu vou fazer lá no hospital municipal. Ué, mas você não tem um plano de saúde, Angelina? Não, não tenho. Nossa, mas isso era o mínimo que o Félix podia fazer por você. Ele não é teu pai? Tinha que pagar um plano. Eu não quero mais nada do Félix. Eu não quero mais nada. Ai, meu Deus, eu estou passando mal demais. Ai, eu não aguento mais. Pelo menos agora a gente sabe que você não está doente, né, Angelina? E daqui a pouquinho esse mal estar passa, né? Meninas, está tudo bem? E vocês duas vêm para cá? Tá, tá, tá tudo bem, Montanhas. Tá tudo ótimo, perfeito, normal, maravilhoso. Olha só, vocês duas aí, larga a imã de tentar me enrolar, porque eu não sou boba, não. Ah, Montanhas, é que eu passei mal, mas só fui um mal estar, tá tudo bem? Vixe, não é de hoje que tu tá com esse estômago aí revirado, né, com esse mal estar todo. Se eu não te conhecesse direitinho do jeito que eu te conheço, é dizer que tu tá grávida. O que foi, gente? O que vocês estão me olhando assim? Angelina, tu não tá bochuda, não, tá? Anda, Adriano, confessa. Vai, para de me enrolar. Isso, isso, onde, 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 quem foi que eu te falou uma coisa dessas, Beatriz? Foi a mãe, né? Lógico, claro. Eu não acreditei, mas eu precisava confirmar com você. Dona Drica, Dona Drica, minha santa mãezinha, ela tinha que dar com a língua nos dentes. Então é verdade. Não. Quer dizer, sim. Quer dizer, mais ou menos. Não existe mais ou menos casado, Adriano. Tá bom, sim. Sim, Beatriz, sim, eu sou casado, tá? Sou casado no papel, inclusive.